Vamos falar um pouquinho então sobre cultura, porque capitais brasileiras estão na agenda de uma exposição sobre a vida do cantor e compositor Luiz Gonzaga do Nascimento, o Rei do Baião. Sergipe recebe o evento que comemora os 110 anos de vida e da memória deste artista, cuja obra rompeu as fronteiras. Minha vida é andar por esse país A exposição reúne cerca de 200 peças, fotos originais do acervo pessoal do artista, sanfona, discos de vinil, réplicas de roupas, conhecidas como gibão e vários outros objetos da coleção do autor e curador, que chegou a ser vizinho de Luiz Gonzaga. Quando eu tinha 9 anos, eu cheguei a tirar um retrato com ele, ter uma foto, ter um privilégio, ter um retrato com o seu Luiz Gonzaga Pouco tempo depois, ali em agosto de 89, quando a Asa Branca voou, eu tive um momento muito forte na minha vida que criança eu filmei o enterro, filmei o sepultamento do seu Luiz Gonzaga e meu pai foi em cima do caminhão do corpo de bombeiros ao lado do Gonzaguinha O cantor Luiz Gonzaga popularizou a música nordestina, dando mais visibilidade ao Brasil no exterior tanto que foi destaque em revistas e jornais pelo mundo Da década de 70, a capa da revista Rolling Stone, dos Estados Unidos, e a carta respondida a próprio punho para uma revista de Luxemburgo, destacam o reconhecimento no cenário internacional Quando a gente fala de Luiz Gonzaga, a gente está falando da nossa cultura Foi seu Luiz Gonzaga, definitivamente, que colocou o Nordeste no mapa do Brasil Antes, seu Luiz Gonzaga, o Brasil sabia o que era um forró, um baião, a culinária, um baião de dois Depois, as nossas vestimentas Aqui as histórias também são narradas por áudios, alguns com a voz de Luiz Gonzaga para a alegria do visitante Mas aqui é uma boa oportunidade também a gente ver a cultura de Luiz Gonzaga O que é a influência dele na nossa cultura como geral Eu gosto muito de ouvi-los, as quadrilhas, as marchinhas, os cantos O cantor e compositor segipano, Erivaldo de Carira, tem orgulho da referência musical Isso aqui é uma cultura, uma cultura viva Que o Gonzaga não morreu, o Gonzaga continua na mente da gente